Se você quer uniformidade na lavoura, maior produtividade e economia em sementes, fertilizantes e combustível, conheça a linha de plantadeiras Gênios, o produto que está revolucionando a agricultura. Maior reservatório para adubos e sementes. Estrutura que permite a passagem do fluxo de falhas sem embuchamento. Distribuição uniforme do adubo e da semente. Maior profundidade do disco de corte. A estrutural Zorteia pesquisou as reais necessidades do produtor e uniu tudo em um único produto. Agende sua demonstração.